Fala galera, trazendo pra vocês aí mais um vídeo e vamos falar da Tree of Savor, a árvore salvadora farm 2.5. Meu Deus, que atualização é essa? A gente estava esperando algo bem ruimzinho, bem balela ali. E o que aconteceu? Que atualização foi essa que eles deram? Praticamente, eles acertaram a boca do balão aí galera. Olha só o gráfico como está, saiu de 10,90 para 13,90. Será que a atualização foi boa? Pelo que eu vi aqui no market, já não tem mais planta de 90 PVU, porque está absurdo galera, S-Farm está absurdo. Quem vendeu os NFT, quem saiu do jogo, essas horas deve estar o que? Chorando. Meu Deus, que atualização é essa? Eu estou até sem palavras galera. Tem um monte de gente nos comentários dos outros vídeos do PVU falando que saiu, saiu, saiu e eu. Aí eu vim ver aqui, meu Deus. Então aqui, vamos já direto ao assunto que interessa galera, as recompensas que nós teremos. A quest mínima que a gente tem que fazer aqui, a mínima de regada são 20 águas por jogador. Então a gente tem que regar no mínimo 20 águas para pegar a primeira recompensa aqui do quê? De 10 LE e uma muda de girassol. No entanto, todo mundo tem que regar até 4 milhões de água. Eu acredito que em menos de um segundo vai ter isso, porque tinha planta com 99, 99 de água. Ou, 999. Resetava o servidor, você ia procurar planta ali. E, meu Deus, tinha planta com 700 águas, 800, 999. Então isso daqui galera, vai ser balela. A gente vai pegar praticamente todas as recompensas todos os dias. Porém, a gente só vai ter isso daí durante uma semana. Mas uma semana já é o suficiente, que praticamente a gente já vai ter um NFT, tá galera? Vamos fazer aqui as contas rapidinho. Uma muda se a primeira recompensa for batida. Uma, duas, quatro, seis e mais quatro aqui. 10 mudas por dia. Durante 7 dias são 70 mudas. Então a gente só vai ter que comprar 30, tá galera? Cara, acredito que em 10 dias, no máximo, a gente já vai estar com NFT. E a gente calculando, que nem eu falei para vocês. Por isso que eu não gosto muito de planilha. Porque a gente se baseia muito pela planilha. E às vezes vem algo surpreendente. Galera, praticamente em 10 dias, quase todo mundo acredita que já vai ter um NFT. E aí, podendo fazer o saque ali que a gente tem na base... Vou mostrar aqui para vocês. Com um NFT, a gente já vai ter aquele saque de 3 para 1, tá? Aqui ele fala que é o rate de vezes 3 na base principal. Qual que é a base principal? 100 para 1. Então, vezes 3, com um NFT, a gente vai ter 3... Com um NFT, a gente vai ter aquele saque de 300 LE para um PVU. E quando a gente tiver duas plantas ou um terreno, a gente vai ter o tal normal. Mas, voltando aqui, galera. Galera, surreal. E isso, se todo mundo bater, regar ali todos os dias, vai ser muito fácil bater isso daqui. Você vai ver. Eu acredito que em menos de 30 minutos vai bater isso daqui. É brincadeira, tá, galera? Mas, assim, eu acredito que isso daqui é muito plausível. 15 milhões de regadas por dia. A árvore mãe ali, a gente vai ter que conseguir. Mas, acredito que isso vai ser muito fácil. Muito fácil mesmo, galera. Não é à toa que o PVU está esse preço aqui. Já está na casa dos 14. Está todo mundo querendo entrar agora. Porque o farm ficou impressionante. Depois de uma semana, volta ao normal, tá, galera? Volta ao normal aqui. Tira essas recompensas aqui. A gente vai ter a recompensa diária normalmente. Galera, está surreal. Está surreal isso aqui. Quem saiu, infelizmente, está perdendo muita oportunidade aqui. Porque eu acho que os desenvolvedores viram que muita gente saiu. Começou a abandonar o jogo. E falando assim, ó. Vamos fazer esses caras chorar com a nova atualização aí. O novo farm aí. Então, fazendo isso daí. Acredito que em outubro já a gente vai poder experimentar o PVP. Porque quando eles soltaram nota ali. O PVP é praticamente quem tem NFT. Como a gente... Ó, daqui a poucos segundos aqui eu já vou entrar no jogo. Vamos ver como que está. Se mudou alguma coisa. Se dá para transferir dinheiro. Vamos ver. Eu acho que se eu não me engano, eu devo ter uma ou duas plantinhas aqui para colher. Já vou colher junto com vocês aqui. Então, é isso, galera. Ó, atualização surreal. É, aqui as perguntas mais frequentes, tá. Que já foi respondida em vários e vários vídeos aí. É, para acamar uma planta aqui. A gente vai ter que pagar, né. Beleza. Aqui. Aqui, há uma coisa aqui que é interessante. Eles falam que se o... Se for pego usando programas ilícitos ali. Vai tomar punição. Acredito que agora pode ser que venha mais pesado, né. Que antigamente eu ouvia dizer que estava banindo. Mas não bania ninguém. Então, aparentemente, é só isso daqui mesmo. O... O nosso tiro no alvo certo, tá, galera. Realmente, esse... Esse novo farm vai ficar de tirar o fôlego, galera. E a gente pensando que ia calcular ali durante um mês ali. Um mês e pouquinho. Para a gente estar adquirindo o nosso NFT. E vai ser muito mais rápido que possível. Vamos ver se a gente vai resgatar normal aqui. Vamos resgatar aqui. Vamos ver. Está 100% normal, tá, galera. Vamos remover. Aqui, tudo bonitinho. Vamos lá comprar, né. Hoje de manhã eu tinha comprado uma água aqui. Não sabendo se vai aumentar a água. Vou comprar algumas águas aqui. Já, já, já. No estilo aqui, já. Então, galera, se fosse sacar hoje, ó. Eu sacaria 5 PVUs dessa conta e mais 4 PVUs da outra, tá. Como eu não vou sacar, então não tem a necessidade, né. Mas dava para sacar aqui, ó. Vamos selecionar aí, ó. Já estou mostrando para vocês como fazer uma... Plantar a semente aqui. Galera, que farm absurdo, galera. Que farm absurdo. Ó, quando clica aqui. Perfeito. Aí ele vai regar nosso... Colocar nossa plantinha aqui na terra. E a gente rega duas vezes. E essa quest diária aqui vai sumir, tá, galera. Essa quest que a gente tem aqui. Que era de 15 regados durante o dia. Vai sumir e já vai vir a nova... A nova atualização. Vamos ver se a gente consegue regar aqui. Vamos ver. Não. Ainda não conseguimos regar. Provavelmente já assim que... Voltar o farm 2.5 aqui. A gente já vai estar com a nova atualização. Deixa eu só ver se tem a data aqui, né. Eu não vi se tem data. Se alguém souber da data, galera. Deixa aqui nos comentários a data que vai vir esse novo farm, tá. Eu não consegui achar aqui. Galera, mas está absurdo. Fala a verdade. Que farm absurdo. Que farm. Galera, está surreal. Então, se esse vídeo fez algum sentido para você. Já instala aquele dedo no like aí. Se você achou o conteúdo bacana. Não se esqueça de se inscrever no canal. Espero ter ajudado. Que farm absurdo. Estou surpreso, galera. Até mais. Até o próximo vídeo.